Oi, gente! Agora já é meio dia e vinte e um. Eu tava aqui crochetando, vocês lembram disso aqui? Olha como tá bonito! Olha essa peça como tá bonita! Eu quero... vou crochetar um pouco mais hoje, porque vocês lembram que eu comprei a linha, né? O cordão rosa, e eu quero começar a fazer meu suplá rosa pro dia a dia, assim. E até treinar mais o crochê mesmo, né? Mas deixa eu mostrar pra vocês como é que tá o tempo aqui. Tá? Me doi. Eu vou descer pra esquentar minha comida e almoçar. Peraí um pouquinho. Olha o tempo. Olha como é que tá isso. Olha isso. Olha, gente. Muita venda. Uma venda fininha, fininha, fininha. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas tá muito... Olha isso. Olha aqui. Olha o vento. Olha a chuva. Daqui a pouco eu volto. Gente, parou de chover um pouquinho. Eu vim aqui na rua só pra olhar a minha orquídea, que eu tô acompanhando todo dia. Olha como cresceu. Olha isso aqui. As minhas flores. Olha. Olha como tá grande isso aqui. Como ela se abriu. Tá uma pra um lado, tá pra outra. Tá vendo ali? Olha como tá grande. Eu estou encantada. Estou encantada. Como se fosse um filhinho nascendo. Olha que coisa mais linda. Muito lindo, muito lindo. Olha como tá bonito aqui. Isso é uma suculenta. Tem um tempão já. Olha a coisa mais linda. Eu botei dentro do meu pé de abacate, que eu tive que sacrificar ele, né? E tá lindíssimo. Eu tenho aqui também, ó. Tenho aqui. Tenho ali. Tenho lá no chão. Esse aqui é a suculentinha, ó. Olha aqui como tá grande. Olha isso. Eu vou esperar chegar a primavera, mudar o tempo, né? Pra eu queira arrumar o meu jardim. Eu já comecei a fazer algumas coisas, ó. Comecei a dar. Botei um tronco ali. Botei mais umas cascas. Plantei. Olha o meu pé de cá. Como eu podei. E tá cheio de folha. Tá muito bonito. Tá um vento gelado. Uma chuva bem fininha. Mas eu vim aqui só pra mostrar isso pra vocês. Pra mostrar como é que tá esse tempo, esse vento, né? Eu vou entrar. Eu achei que tivesse parado chover, mas não. Vou deixar fechado aqui, porque é muito estranho isso. Então é isso. Eu queria mostrar a minha... Mostrar a orquídea que tá, sim, espetacular. Tá muito lindo, muito, muito, muito lindo. Eu tenho que fazer o... Tava olhando ontem. Eu tenho tanta coisa pra mudar, mas eu quero esperar que o tempo melhore. Eu tenho que mandar esses cinco vazinhos aqui. Eu tenho que botar pra vasos maiores. Cinco, não. Seis. Este, mais este. São seis vazinhos ao todo. Que eu tenho que botar pra vasos maiores. E olha o progresso do meu berçário. Praticamente todos estão brotando. Olha esse. Aqui. Tudo enraizadinho. As raízes estão grandes, sabe? Já dá... O que eu pretendo fazer? Aqui eu tenho três mudas que eu quero tirar. Eu quero separar elas pra elas crescerem. Né? E me darem filhotinhos depois. Aqui eu tenho mais três. Então, eu tenho que precisar de mais quatro vasos aqui. Né? Tenho mais esses aqui. Então, mais... Três são seis. São dez. Preciso de dez vasos. Eu acho que eu não tenho pra tudo isso. Mas eu vou pegar os vasos que eu tenho aqui em casa. Que eu andei separando uns. E... E vou fazer as mudas. Aí, o que que eu vou fazer? Esse berçário aqui. Essas que estão maiorzinhas. Eu vou acabar... Vou passar pros vasinhos menores. Né? Vou botar pra lá pra elas crescerem já e desenvolverem. Essa é a paraguaiense. Essa aqui, ó. É a paraguaiense, ó. Eu tenho essa e tenho essa. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar essa. Essa aqui. E vou passar... Vou passar tudo pra um vaso só. Eu vou botar toda a muda dela. Tudo num vaso só. Deixa ela ficar bem cheinha. Bem bonita. Então, daí eu vou ter bastante aqui. Né? Eu vou fazer uma muda só. E aí, eu vou ter espaço. Esse vaso aqui. Eu vou poder pôr um daqueles ali. Então, é esse tipo de mudança que eu quero fazer. Mas eu vou esperar essa semana. Acho que quarta-feira. Acho que vai estar um dia bem bom, assim, pra fazer esse tipo de coisa. E eu espero aí que eu consiga realmente fazer isso. Tá bom? Aí, espero que vocês estejam gostando de me acompanhar nessas mudanças das minhas coisas. Eu quero mostrar pra vocês uma folhinha. Olha aqui. Da minha Jade. A minha Jade está divina. Ela está muito bonita. Olha isso. Cheia de folhinha. Está muito bonitinha. Então, eu vou deixar ali como ela estava. Só acomodadinha na terra. E eu vou... E assim que o tempo melhorar, eu quero mostrar pra vocês a minha Jade. Que eu quero mudar ela de lugar. Quero botar num vaso bem bonito. Então, vou mostrar pra vocês o que eu ganhei da minha vizinha. Kefir. Olha lá, ó. Acabei de botar leite nele. Vamos ver no que que vai dar. Gente, já tomei banho. Acho que é umas 15 pra 5. Umas 15 pra 5 da tarde já. Parece que parou de chover. Como eu estou com muita roupa, eu deixei a área aberta, porque está batendo vento muito bom. Então, eu vou botar um pouco dessa roupa pra lavar. Pera montanha de roupa. Então, eu vou botar... Separar por cor. Acho que eu vou lavar as brancas, que eu tenho mais. As mais claras, né? E eu vou ver o que que vai acontecer. Porque eu tenho alguma coisa aqui, que está praticamente seco. Tem tudo isso pra lavar. Tem roupa ali. Mas é assim. Senão vai ficar muita coisa. Eu não vou dar conta. Então, vamos devagarinho, né? Vou poder estender duas camisetas. Ela é do meu marido. Uma camiseta, uma polo e um lençol. E já estendi. Recolhi o que estava aqui, que estava seco. E já estendi esse monte de roupa aqui. E eu estou fazendo... Comecei a fazer a minha jantinha. Vou fazer um franguinho ensupado. Botei já aqui. Já dei uma boa de uma fritadinha. E já botei um molhinho. Olha que delícia. Eu gosto de deixar queimar bem em volta. Assim, vou tirando aquele queimadinho. E agora eu vou deixar coberto, né? Tá bom assim. E vou fazer umas outras coisas. Eu tenho uma couve aqui. Eu vou fazer uma couve. Vou fazer... Feijão já está aqui descongelado. Que ele leva. Vou fazer um pouco mais de arroz. Tem um pouco. Vou fazer um pouco mais. E por enquanto é isso. Como eu mostrei agora, eu coloco para vocês a jantinha que eu comecei a fazer. Eu vou encerrando por aqui o vlog de hoje. Na verdade, esse vlog vai ser... Não é bem um vlog, né? Mas a gente coloca como se fosse. Que na verdade é da hora do que eu almoço. Acho que um pouquinho antes eu falei com vocês. Então, na verdade, é da tarde ao finalzinho da tarde até o início da noite. Tá bom? Se cuidem. Fiquem com Deus. Beijo. Tchau.